A atualização do meu Xbox One que está com defeito, que está com problema, que ele veio para o conserto Se vocês quiserem ver detalhadamente coisas, tem vídeos aqui no TikTok e também tem vídeo no meu canal Diego Gabriel Gamers E a atualização é o seguinte, eu mandei uma mensagem para o meu amigo perguntando se ele tinha alguma notícia do meu Xbox Porque já faz duas semanas que está na mão dele, aí ele me respondeu o seguinte Ele falou para mim assim, é o seguinte mano, eu falei para você que ia demorar um pouco porque está muito lotado assistência técnica Ou seja, ele falou para mim que se eu quiser pegar meu Xbox One com ele, eu posso lá pegar Só que ele falou para mim o seguinte, que se eu tirar da loja dele para levar para outra assistência técnica Vai estar do mesmo jeito porque ele falou que está super lotação nas assistências técnicas daqui onde eu moro, na minha região Porque está muito lotado, ele falou para mim Então, ou seja, para mim ter paciência, esperar um pouco que logo mais está na minha mão Mas está muito lotado as assistências técnicas aqui da minha cidade Então, essa é a atualização que eu tenho do meu Xbox One Vai demorar um pouquinho por fato de estar muito lotado as assistências técnicas Não só a dele, de outros lugares também, daqui da minha região E é isso aí Então galera, aí eu resolvi deixar lá com ele Porque não adianta eu pegar e levar para outro canto Porque vai dar praticamente na mesma se eu tirar da loja dele e levar para outra Porque ele falou que não está só o lugar dele lotado, tá? Em todos os lugares aqui da minha região lotado Então não vira tirar de um lugar que é de um cara que eu conheço Que é meu amigo, meu camarada Eu deixei na mão dele Para deixar em outro lugar que eu não sei quem é direito Eu não conheço direito, então resolvi deixar na mão dele E é isso, vou ter que ter paciência É galera, foi uma época não tão boa para acontecer esse problema comigo no meu Xbox Porque está nessa super lotação de consoles nas assistências técnicas por aqui Então vou ter que aguardar, esperar Fazer o quê? E a saudade só aumenta de jogar um Xbox One Tá encontrando alove Umíssimo Tipo 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 impose